Olá malta, boas, tudo bem? Hoje trago-vos aqui, vou falar deste poncho militar soviético, que é a Palácio Palática, que é muito conhecido pelo material de surplus e de excedente militar e é bastante versátil e tem bastante polivalência e é um tarpe que tem 1,80m por 1,80m, é muito quadrado, não é muito grande, mas é bastante conhecido. Se vocês puderem ver e se a minha cameraman o permitir, verem aqui alguns dos pormenores da Palácio Palática, tem aqui 2 bolsos que não são bolsos, é para abertura de braços quando o poncho está colocado e se vocês repararem nestas costuras semicirculares, é a zona onde aperta para ficar no pescoço e onde vai fazer o campus para servir de poncho. Vocês já vão ver algumas das características dele e eu vou fazer alguns dos setups que normalmente eram usados para fazer algumas montagens de campo e umas configurações de campo. Ok, malta? Até já, vocês já vão ver algumas das configurações. Ok, malta? A primeira configuração é o de poncho, como vocês podem ver, tem os 2 cordeis para servir de aperto, para fazer o caraputo e apertar junto aos ombros e, como vocês podem ver, as 2 aberturas que pareciam bolsos é para uso dos braços por fora. Se tiver muita chuva, o militar, antigamente, colocava os braços para dentro, apertava os bolsos e estava completamente protegido da chuva e do frio. Ok? Como vocês podem ver, bastante polivalente. Depois, para o militar, soltinho estava perfeitamente e, facilmente, estava abrigado da chuva. Ok? Isto em forma de se usar, como vocês podem ver, para o carapuço tinha que se dobrar a ponta para a parte de dentro e ficava completamente protegido. Ok? Primeira configuração é básica. Ok, malta? Próxima configuração em forma de losango, que para mim é a minha preferida. Posso prender numa árvore ou levar um pulo de caminhada e fazer esta configuração e posso entrar para cá para dentro e ter o abrigo feito. Ok? Posso levantar aqui mais a meio para ficar um bocadinho mais elevado, mas é a configuração para o meu tamanho, para esta configuração que eu pus, é aquela que eu prefiro para o meu tamanho. Ok, malta? E é mais prática. Já viram que uma configuração fácil com três estacas e um pulo preso ou fixo ou uma árvore e preso ou uma árvore dá perfeitamente para criar um abrigo rápido. Ok? Certo, malta? Segunda configuração, como é que está ela? Ok, malta? Mais uma configuração, forma quadrada de configuração, quatro estacas e um pulo aqui a meio ou um pau, se nós estivermos no meio da natureza. Eu ando sempre com os pulos de caminhada, com estes pulos de caminhada, não sempre comigo por isso para construir. Fantástico! É uma forma mais pequenina, só tenho 98, eu tenho que ficar ligeiramente na diagonal, mas o equipamento consigo colocar de um lado e eu ficar completamente. Vou tentar enfiar aqui para dentro. Fico ligeiramente na diagonal, não consigo esticar, mas o equipamento fica aqui deste lado e consigo-me abrigar facilmente. É muito mais baixo, muito mais reduzido. A temperatura corporal fica muito mais presa dentro do tarp, mas não é a condição mais perfeita, mas é o que é. Mas para mim, acho que fica muito bem. Como eu vos disse, preferi a configuração anterior, que é a configuração que eu prefiro, mas esta também é uma das configurações possíveis para construir um abrigo rápido. E aqui temos as possibilidades e as polivalências da Palácio Plática. Ok, malta? E aí